Olá, cancerianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, siga a linha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das redes sociais, todas elas. Siga a linha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos à mensagem de Natal para os cancerianos. Vamos ver o que a espiritualidade traz pra vocês, quais as mensagens, né? O que pode trazer aí pra esse Natal, qual a importância que o universo vai trazer aí para vocês, tá, gêmeos? Vamos ver aí em que que a espiritualidade, de um modo geral, traz para os meus geminianos, né? Natal, família, geminianos não, desculpa gente, cancerianos. Natal, família, conexão com o seu eu, conexão com a sua criança interior, né? Você buscando algumas respostas, entendendo o que de repente de algumas dores, tá? Como não caiu, eu puxei, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, próxima mensagem. Pulou uma. Seja bem-vindo. Gêmeo, gêmeo, câncer. Vocês meikam gêmeos. Bom, pulou muitas, eu não vou aceitar, tá? Só quero mais uma ou mais duas no máximo. Princesa, vamos ver se o universo vai trazer mais alguma. Então vamos lá. Primeira carta aqui. Câncer. Árvore, deixe a Isir. Linda, né? Conexão com o universo, conexão com Gaia, com a Mãe Terra. Então vamos lá. Essa mensagem, ela vem trazendo aí para vocês. Você frequentemente assume a dor dos outros e costumava pensar que é porque sente empatia por eles, mas já não está tão certa disso. As vezes parece que as pessoas estão despejando as emoções delas em você e não lhe dão nada em troca. As vezes nos sentimos como se tivéssemos herdado a dor dos que vieram antes de nós na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora, afinal a sua vida é sobre você, não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. Mas, de repente, você está dentro de uma energia, carregando algumas pessoas nas suas costas, fazendo demais por aquelas pessoas e esquecendo de você. Então aqui me diz que nesse Natal, nesse momento de recesso que a gente tem aí na vida, né, dentro aqui da nossa energia, da nossa cultura, é o momento de você conectar-se a você, de você cuidar mais de você, de você dar mais valor a você e mais importância a você também, tá? A segunda carta é asas. Você nunca precisou de asas para voar, né? Então vamos ver aí o que a espiritualidade traz, mas de repente você tem dentro do seu eu uma conexão tão grande que você não precisa de asas para voar. Parece que você está presa num ciclo sem fim, de duvidar de si mesma e criticar a si mesma. Quando você diz que não pode fazer o que quer, esteja em sua mente. Isso é o que chamamos de conversa negativa consigo mesma e ela é extremamente tóxica, exatamente como esperamos que os outros nos tratem com bondade. Nós também precisamos nos tratar com bondade. Um pássaro não consegue voar se você nunca os deixa sair da gaiola. Aqui eu entendi que vocês de repente estão dentro de uma energia dizendo que não conseguem realizar isso ou aquilo por conta de outras pessoas, né? Mas quando você vai tentar fazer algo, você mesmo já diz, não, eu não vou conseguir. É tipo um voar, né? Eu não consigo voar, eu não tenho asas. Só que você não precisa de asas para voar. Você não precisa de asas para simplesmente se movimentar. Você precisa sair da gaiola. É como um pássaro, né? O pássaro só vai voar se ele sair da gaiola. Porque de um espaço tão pequeno para o outro, ele não consegue se movimentar. Então você precisa de alguma forma ser divino, entender de que você está de repente aqui se enganando, se algo sabotando, né? Porque simplesmente ela canturou as asas aqui, não sei se vocês conseguem ver. E ela voou. Voou porque ela tem o potencial como você, conselhando, para voar, né? Para desbravar, para viver, para reconectar ao mundo novamente, tá? Expectativas. Não busque a aprovação de ninguém. Mais um confirmando sobre isso aqui. O que diz que você espera, né? Que você já coloca na sua mente o que as pessoas vão falar de você antes de você agir. E o seu medo também pode influenciar, tá? As pessoas sempre terão expectativas em relação a quem elas acham que você deveria ser. A opinião delas é quase sempre baseada em normas sociais restritivas. E por isso são extremamente realistas. Não importa o que elas lhe digam. Lembre-se de que você tem permissão para ser o que quer, que deseja ser. Você não precisa da aprovação de ninguém, apenas da sua. Então, você vê que o universo é tão esplêndido que é que ele falou. Você não precisa de asas para voar. Você tem um potencial para isso. E aqui você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz, para realizar seus sonhos, realizar os seus desejos, para concretizar aquilo que você deseja. De repente você está buscando algo em outras pessoas, ou em apenas um alguém que está dentro de você. E aí você não está conseguindo enxergar isso. E esse é o momento. Momento de reflexão, de conexão com o seu eu, de buscar as respostas que você tanto quer. Lembre-se que você não precisa de asas para voar. Assim como um pássaro precisa sair da gaiola. Saia dessa gaiola e vai viver, vai ser feliz. Tá bom? Canceriano, vamos lá. Vamos à primeira mensagem. Princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Acho que essa carta saiu para todo. Você pode estar numa situação difícil da qual deseja escapar. Tenha certeza de que você tem um poder interno para preservar. Perseverar, desculpa. Você já sabe que não vai ser resgatada por nenhum príncipe encantado ou nobre cavaleiro em uma armadura brilhante. Você tem o seu próprio escudo e espada. E os deuses ajudam todos os que pensam que podem fazer melhor. Então assim, você tem a espada, você tem o escudo para lutar, para ir à luta dos seus desejos. Se você focar nisso e for seguir adiante, você vai conseguir realizar, porque os deuses vão te ajudar. Biblioteca, assuma o controle da sua narrativa. Ou seja, narre a sua vida como você deseja, como você quer. Então vamos lá. Outras pessoas estão tentando dar ordens na sua vida. Elas pensam que podem guiar você. E controlar todos os seus movimentos. E você precisa dizer, não a manipulação delas. Pode ser tentador renunciar ao controle. Mas se você der a outra pessoa poder sobre a sua narrativa, o carro se seguirá e elas é que se beneficiarão disso. As histórias dentro de você podem transformá-la numa biblioteca pronta para entrar em erupção. Mas só se for você que pega a caneta. As histórias dentro de você podem transformá-la numa biblioteca pronta para entrar em erupção. Mas só se for você a que pegar a caneta. Ou seja, você precisa narrar e escrever a sua história da forma que você deseja. Não deixar que as pessoas o manipule ou a manipule, a conduza a sua história. Você não é um fantoche como está aqui para ser manuseado. Vendo? Uma mão manuseando. Você simplesmente é você. Você simplesmente é aquela que controla a sua história, a sua narrativa. Que escolhe ir à direita, ir à esquerda, seguir em frente, escrever um texto de trás para frente. Você, canceriano, é aquele que escolhe seguir a sua vida da melhor forma. Narrá-lo e, de alguma forma, trazer para você o sucesso, a conexão, a resposta para aquilo que você deseja. Tá? Vou tirar assim, porque não caiu nenhum. Agora eu vou embaralhar novamente para tirar mais duas cartas. Vamos lá. Então, sigamos. Então, vamos. Cancer. High. Significa escorrer. Representa o princípio feminino. Ou, ri. Né? Significa escorrer. Representa o princípio feminino. Independente se você for homem ou mulher, nós temos a energia e yang. A masculina e a feminina. Groking. Gente, aqui tem algumas palavras que são em inglês, algumas na língua havaiana. Então, para eu interpretar, às vezes, que é um pouco difícil. Significa a maneira como você observa a vida. Busque se conectar com o todo. O todo é você. Confie. Olha. Veio bem em cima das asas. As asas que você não tem, mas você consegue voar. Eu te amo. E se despertei em você sentimentos ou xis, peço-lhe desculpas. Desculpas. Essa frase pode ser usada para fazer as pazes com outra pessoa. De repente, também, é o momento de você fazer as pazes com alguém. Ali vem em cima das expectativas. De repente, você está esperando, está criando expectativas para se reconciliar com alguém. Esperando que essa pessoa aprove. Então, vá, se reconcilie, peça desculpas, faça o seu papel e deixe que o universo vai fazer o resto. Erra, erra, olha. Está vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar. Significa tristeza. Você é o cavaleiro da sua vida. Você a conduz como quer. Não precisa ficar triste, né? Porque você não está conduzindo. Você precisa apenas de ter um momento de conexão com você, entender o que você quer e trazer as respostas para você, para que a tristeza saia tão bem da sua vida. Cala. Significa que não existem limites. E realmente não existe. Você narra a sua vida como você deseja, quando você lhe ama. Então, essa é a mensagem de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Desejo um Natal de muita paz, de muita fartura. Muita união familiar, tá? Muito sucesso, progresso para vocês. E que o Natal traga para vocês a semente do amor, da reconciliação e voe, mesmo sem asas. Tá bom, canceriano? Boa sorte para vocês. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar. Beijo para vocês. Feliz Natal.